Os tempos que vivemos são tempos de sobressalto e de grande inquietação. Na verdade, a agenda de investigação que se pratica nas universidades e nos centros de investigação é muito condicionada e cada vez mais pela ocorrência dos factos concretos da vida social. Enquanto coordenador de um programa de doutoramento, na última década, sensivelmente, pude testemunhar que a maior parte das investigações que se realizaram foram muito condicionadas pela década em que a investigação foi particularmente afetada pela situação patroica, pela intervenção da patroica em Portugal. Estamos neste momento à veia de assistir a que o novo processo, a nova investigação, a investigação do futuro, vai ser também muito condicionada pela situação da Covid, evocada pela Covid-19. É certo que talvez seja precipitado afirmar ou, pelo menos, fazer tudo depender da Covid-19, mas, em grande medida, esse peso é muito forte e a investigação está muito condicionada por isso. Basta olhar do ponto de vista do mundo do trabalho, que é o que me preocupa mais, basta atentar um conjunto de números, para percebermos que estamos perante um vulnerável mundo novo. Enfim, nos últimos dias, muito recentemente, no final de abril, já eram mais de 82 mil o número de pedidos de subsídio de desemprego, eram mais de 75 mil os trabalhadores temporários desempregados, o número de baixas por isolamento era superior a 41 mil, o número de trabalhadores em lay-off situava-se em mais de 1 milhão e 200 mil, e o número de processos de despedimento coletivo iniciados, o que passava aos 135, com o stock de desemprego registado no final de abril de mais de 372 mil 835 entregados. Portanto, nós estamos esperando um conjunto de números de realidades que são absolutamente difíceis e que são absolutamente difíceis de gerir. Por outro lado, somos confrontados com um conjunto de conceitos que, não sendo novos, desafiam o nosso futuro e aquilo que temos a realidade que temos à nossa frente. Por um lado, o lay-off, não sendo uma realidade nova, veio numa primeira fase, numa primeira patamar, funcionar como uma espécie de almofada para os despedimentos, no entanto percebe-se que é incapaz ou será incapaz de trabalhar muitos deles. Por outro lado, passámos a adotar novas formas de trabalho, como teletrabalho, perceber que, no fundo, é uma realidade que, porventura, terá vindo para ficar e não para se instalar apenas de forma temporária. Já percebemos também que a essa realidade estão associados muitos aspectos que, por um lado, podem ser vantajosos, mas, sobretudo, do ponto de vista da organização coletiva do trabalho, há aqui alguns receios quanto a essa sua eficácia. Estamos, depois, perante um conjunto de inevitabilidade, e uma delas vem encarar e pensar as alternativas para, no que diz respeito ao mundo do trabalho, para pensar o trabalho. Identifico apenas dois aspectos que me parecem, entre muitos outros, obviamente, que me parecem que vão condicionar o futuro do trabalho. Um deles é o que se prende com uma política de alianças entre os seus parques principais protagonistas. Isto é, sendo que, apesar desta pandemia e a situação que vivemos aparentemente nos fazer pensar que estamos apenas, que é uma luta em que há um vírus que desafia todos e, portanto, são todos do mesmo lado da barricada, ainda assim percebeu-se que as assimetrias entre capital e trabalho não vão propriamente desaparecer e que, por isso, o mundo do trabalho tem que estar o mais unido possível. Uma das alianças que não foi muito eficaz no tempo da Troika é a aliança entre as organizações sindicais e as organizações estabelecidas precárias. Penso que fortificar esta aliança é um caminho absolutamente decisivo. Por outro lado, do ponto de vista das organizações sindicais, quer me parecer que uma estratégia de comunicação mais adequada, mais articulada, no fundo, a apropriar ou tirar partida, no sentido positivo, da nova era digital é um caminho também a seguir. Sabemos que isto tem muitas complexidades, sabemos que o trabalho e a precarização e a digitalização e a precarização se reproduzem também, e que, portanto, a era digital está longe de significar retirar pedras no caminho na vida sindical, na vida da organização dos trabalhadores, mas, no entanto, esses novos meios de tirar partida, essas novas formas de organização, pode ser também uma estratégia pela qual o mundo do trabalho tem que sair de futuro. Obrigado. 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 Obrigado.